As aulas presenciais na rede estadual de ensino devem retornar dentro da normalidade nesta segunda-feira. E olha só a animação desses estudantes que estavam no ensino à distância. Lá em casa, às vezes não tem nada para fazer, às vezes dá saudade dos amigos, vão voltar para a escola. Sabe aquela situação lá quando você se sente bom? Mas bom mesmo? Então, isso aconteceu comigo. O retorno acontece mediante o decreto da governadora Regina Souza, mas o Tribunal de Justiça já tinha decretado a ilegalidade da greve, que já dura 90 dias. A categoria exige reajuste salarial de 33%, conforme definido pelo governo federal, além de 17% relacionado aos anos de 2019 e 2020. No decreto, a governadora lembra que já foi concedido reajuste salarial de 10% e de 4,17% no auxílio alimentação para os profissionais, percentuais que foram estendidos também aos aposentados. Nós ainda temos colegas que não retornaram, que ainda estão tomando a frente do movimento grevista. Como profissional da educação, eu me sensibilizo muito com a questão social e com a questão dos alunos. O quanto que de aprendizagem nós já temos perdido por conta da pandemia, potencializou essa questão. E eu vejo que o movimento, neste momento, ele perde um pouco da força. E que seria necessário a gente olhar, ter esse olhar mais humano para esse aluno que já está com a aprendizagem defasada e que precisa retornar para a sala de aula e recompor essas aprendizagens perdidas. A maioria das nossas escolas já retornaram às suas atividades em sala de aula, no chão da escola. Nós temos 650 escolas e apenas 38 delas ainda resistem em estarem, neste momento, sem permitir o acesso aos estudantes por conta da greve. O decreto determina a reorganização do calendário escolar, que ficará sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação, que também vai poder fazer contratações temporárias, caso seja necessário, para substituir os professores que ainda decidirem permanecer em greve. Agora o desembargador Otto reforça a ilegalidade desta greve. Mais essa determinação judicial para o retorno imediato dos servidores e servidoras, o governo do Estado está justamente trabalhando para que o nosso estudante possa ter direito à educação. Estamos fazendo aqui uma convocação. Até o dia 23 a gente aguarda que esses profissionais que ainda se colocam em situação de greve possam retornar aos seus postos de trabalho e a gente possa dar conta da nossa missão educacional. Persistindo ainda a falta de professores, se colocando nesta situação ainda de greve, ainda que ela seja ilegal, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria de Administração, o governo do Estado, todos tomarão todas as medidas necessárias para garantir neste momento o mais importante, que é a educação aos nossos estudantes. A assessoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação informou que a orientação é para que os profissionais não retornem agora e que será feita uma assembleia geral ainda nesta semana para discutir os rumos da greve. Em caso de descumprimento da decisão de encerrar o movimento grevista, os docentes estão sujeitos à multa diária, que pode chegar a 20 mil reais. Em caso de descumprimento do Sindicato dos Trabalhadores em Educação dos Trabalhadores,